O Brasil atingiu a marca recorde de 59.627 homicídios em 2014, uma alta de 21,9% em comparação aos 48.909 óbitos registrados em 2003. É o que o Atlas da Violência, um estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontaram esse ano. As regiões mais violentas são Norte e Nordeste, enquanto no Sul e Sudeste, quatro dos sete estados que compõem essas regiões apresentaram uma diminuição no índice de violência. A estatística que é divulgada pelo poder público, que às vezes eles mudam a metodologia e dá essa impressão que há uma diminuição, quando na verdade pode ter sido mudado, uma forma de fazer essa contagem, esse dado estatístico, assim como outros fatores, como a procura por uma denúncia pode ter diminuído, não porque a violência não ocorra, mas por um descrédito das pessoas em relação ao poder da própria polícia, da própria justiça. E outros, como uma pessoa que vai a uma delegacia e não pode fazer ocorrência porque o sistema está fora do ar, provavelmente ela não volte mais. Então são vários os fatores que podem estar interligados e não daria para a gente dizer olha, é exatamente por isso. Campinas e Sumaré foram as duas cidades da região que registraram o maior número de homicídios esse ano. E o estupro em nossa cidade cresceu 34%. Ou seja, a violência, seja ela urbana ou até mesmo familiar, é o que mais tem assustado os brasileiros. O perigo está em todo quanto é lugar. Você vê, de fato, um atrás do outro aí acontecendo, a gente fica com medo, né? A gente tem que tomar cuidado, né? A gente evita, por exemplo, sair tarde, estacionar carro em qualquer lugar, então a gente sempre procura um lugar mais seguro, né? Se há 20 anos as pessoas conseguiam sair à noite sozinhas, né? Ir para a escola, para o trabalho, hoje isso já está muito mais difícil. E por conta disso, de uma certa forma, modificar os seus hábitos cotidianos, isso vai evidentemente trazer mais medo para ela, né? A psicóloga destaca a importância de uma base familiar para evitar o crescimento da violência. Quando a família não vai bem, isso reflete socialmente, né? Então, na verdade, você vê que a violência urbana, ela é uma consequência de uma violência familiar anterior, né? Então, você cuidando da família, dando a ela condições de ter um desenvolvimento, né? Entre as pessoas de um nível melhor, isso certamente vai favorecer a todos os tipos de violência. O projeto de autoria do vereador Caimo Luiz, do PSC, pretende promover atividades para motivar a promoção da paz, reforçando a importância da prevenção e combate à violência na cidade. Que não seja apenas das instituições, mas que o poder público também, de formas das mais diferentes possíveis, apoiando instituições, apoiando escolas, apoiando religiões, promova a paz, porque é através da paz e somente através dela é que nós conseguiremos realmente uma sociedade mais equilibrada, mais justa, onde a educação realmente permeie a sociedade, que é através dessa paz é que nós realmente conseguimos encontrar aquilo que é básico para a nossa vida, porque nós nascemos com ela, nós a perdemos em alguns momentos e muitas vezes educar para a paz, educar para a felicidade, educar para a alegria, que muitas vezes a pessoa perde e não consegue lembrar-se mais como que é a paz e a alegria. E essa educação é necessária, levantar-se a cada manhã e dizer eu decido ter paz, eu decido ser alegre, eu decido ser feliz e dessa forma fazermos um mundo melhor, que é o que queremos para nós e para os nossos filhos.